Música Bem-vindos ao Clube Privado, hoje abrimos as portas para recebermos o recentemente eleito Presidente da Conselhia do PSD, Ricardo Silva. Estamos a falar da Conselhia da Figueira da Foz, claro, porque estamos na Figueira TV, nesta parceria Diárias Beiras, Figueira TV e Foz do Mundo Ego Rádio. Ricardo, parabéns, posso dar-lhes parabéns até porque foi o único que concorreu à liderança da Conselhia. Para início de conversa, deixe-me fazer-lhe uma provocação. Se fosse rei, gostaria que lhe chamassem Ricardo o Regressado ou Ricardo o Vitorioso? Qual dos dois cognomes gostaria de ter? Antes de mais, queria agradecer o convite pela Figueira TV e o Jornal das Beiras. E a Foz do Mundo Ego Rádio. E a Foz do Mundo Ego Rádio. Peço desculpa. O Vitorioso. O Vitorioso. Porque quero que o partido volte às grandes vitórias que já teve. Mas também é o regressado, já acerca disso já falaremos mais à frente. Então as eleições realizaram-se há dois dias, há três dias aliás, ganhou com 103 votos, houve dois votos brancos, o que quer dizer que votaram 105 militantes num universo de cerca de 350. Nos últimos atos eleitorais, sobretudo nos últimos dois atos eleitorais para a Conselhia do PSD, houve lista única. Primeiro, Manuel Domingos, que ainda é o Presidente em exercício, e agora Ricardo Silva. Isto deve ser o quê? À qualidade dos candidatos ou à alienação dos militantes? A questão de haver só uma lista única. A minha candidatura partiu de um pressuposto de união dos militantes. E dar oportunidade a todos os militantes que estejam descontentes, que regressem ao partido e que participem ativamente no PSD. Mas não participou ninguém, portanto, ninguém isto é. Para além da sua lista, não houve mais nenhuma lista. E eu volto a colocar-lhe a pergunta. Tem a ver com a qualidade dos candidatos? Há ainda uma outra alternativa. Se são listas de consenso ou se há uma alienação dos militantes, porque o PSD já teve cerca de 2 mil militantes na Fira da Foz. Agora tem cerca de 350, votaram 105, menos de metade. A que é que se deve esse facto de ser lista única em dois atos eleitorais consecutivos? Na sua opinião? Se formos verificar na questão agora das últimas diretas, onde foi uma campanha diariamente na televisão, apenas votaram 691 militantes. Os militantes da Fira da Foz não se sentem motivados. E porquê? Perderam a motivação. Mas porquê? Erros que o PSD... Poder, é isso? Não, foram os consecutivos erros que o PSD andou a cometer ao longo do... na última década para cá. Pode apontar dois ou três que possam ter desmobilizado os militantes? Não, as escolhas dos candidatos, tudo... Isto está a referir-se às últimas eleições autárquicas também? Não, 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 não. Porque o Ricardo foi diretor de campanha de Carlos Serreiro, não é? Se não gostasse do candidato, seguramente que não teria aceitado o convite. Não, e foi... Aceitei o convite tonto, com todo o gosto, e trabalhávamos afincadamente. Conseguimos, em colaboração com a Comissão Política e a Conselhia, encontrar candidatos a todas as juntas freguesia. E uma equipa esfortos que fazem todas as juntas freguesia. No entanto, não resultou, porque os resultados... Tivemos um... Um dos piores resultados de sempre do PSD na Fira da Foz. Foi o pior resultado autárquico para a Câmara Municipal. Mas nós tivemos, em seis juntas freguesia, na iminência de ganhar, com menos de 12 votos. Mas não ganharam. E perderam uma junta também. Pronto, perdemos uma junta, mas passámos o... Tinham duas, ficaram com o... Havia juntas freguesia que estávamos em terceiro e ficámos à beira de ganhar. Já se arrependeu de ter sido diretor de campanha de Carlos Serreiro? Não, 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 não. Maldavam. Disse há uns dias, há duas ou três semanas, ao Diárias Beiras, que se candidatava para unir o partido, para fazer com que voltassem aqueles que foram expulsos por se terem candidatado por outras forças políticas e aqueles que seiram pelo seu próprio pé, como foi o caso de Ricardo Silva, em 2008. Em relação aos segundos, os que seiram pelo seu próprio pé, regressam sempre que quiserem, penso eu. Agora, aqueles que foram expulsos, o Presidente da Conselhia tem capacidade, tem prerrogativa legal no âmbito do Conselho de Jurisdição para aplicar essa amnistia e, desculpe-me o termo... Não, os estatutos permitem que o militante mais estar sequer a regressar, pode regressar. Mesmo aqueles que foram expulsos do partido? Mesmo aqueles que foram expulsos do partido. E já contactou com alguns desses militantes? Não, agora vamos reunir, a Comissão Politica há de reunir, vamos montar fóruns alargados nas freguesias e nessas freguesias aí vamos fazer o convite para que um conjunto de pessoas regressa ao partido para voltar ao partido, para regressar às vitórias. Vai tentar convencer José Elísio a regressar ao PSD? É uma das possibilidades. Porquê que em 2009 apoiou o candidato do PS, sendo o Ricardo, eu poderia até dizer, um histórico militante, uma vez que fez carreira política na JTSD, depois no PSD, foi vereador do Executivo, agora é vereador da oposição, ou seja, e desfiliou-se em 2008. Em 2009 apoiou o candidato do PS, porquê? As estratégias que o PSD seguiu após 2007 foi mesmo o caminho da derrota. Houve uma separação das pessoas, só uma parte do partido é que ficou a tomar rédeas à estratégia política e o PSD naquela altura não podia levar o mesmo candidato à Câmara Municipal. Que era Eduardo Silva? O engenheiro Eduardo Silva, sim. E perdeu o resto. Mas João Antídio esteve para ser candidato do PSD e nessas declarações que prestou a Diárias Beiras disse que se tivesse candidatado pelo PSD, apenaria que teria feito um trabalho muito melhor. Porquê? Qual é a diferença? Porque a equipa que sempre que o PSD tem, quando vai para a Câmara, o próprio partido, a organização do partido, conseguia alavancar mais em torágio ao Presidente da Câmara. Acha que o PS não tem essa dinâmica? Não, não, nós vemos, basta olhar pela cidade como a cidade está. Não há um cuidado no tratamento da cidade, tudo abandonado, tudo sujo, os espaços verdes, já não há flores nos jardins. Ao ponto que já chegou. Ricardo regressou em 2011. Sim. E filiou-se em Coimbra. Porquê é que não se refiliou na Figueira da Farge? Não, porque era em Coimbra que passava a maior parte do tempo, nessa época, e era lá que tinha o meu conjunto de amigos e militantes, principalmente quando foi das diretas do Dr. Passos Coelho, e era com eles que eu trabalhava diretamente. Como é que vai gerir uma variação em que Carlos Terreiro, que foi candidato à Câmara, como o dissemos há pouco, não é apologista, não é adepto da disciplina de voto, e Miguel Babo é um independente esquerdista, é de esquerda, assumidamente, tem votado em diversas ocasiões, cada um à sua maneira, pelo menos um a destoar, ou dois contra um, o Ricardo vota a favor, eles votam contra, vice-versa, ou um deles vota a favor, outro contra, a ideia que passa é que há falta de articulação política na variação. Agora o Ricardo é Presidente da Conselhia, como é que vai gerir esse dossiê de variação com duas personalidades tão fortes, como são Carlos Terreiro e Miguel Babo? Recentemente até houve aqui uma reunião com a Comissão Política, com o Presidente Distrital, e ficou bem vincado que quem coordena a estratégia política do Conselho é a Comissão Política da Figueira da Foz. Todas as propostas que vão ser analisadas e submetidas ao Município, em sede de reunião de Câmara, têm que ir à Comissão Política para discutir qual o teora e qual a estratégia a seguir. Porque também não podemos esquecer que o PSD apresentou-se como programa eleitoral. Desde que não saia das linhas gerais do partido e do programa que o PSD apresentou às últimas autárquicas, acho que entendo que todos devem votar nesse sentido. E que a garantia é que o Ricardo Silva tem de que é assim que vai acontecer, porque não foi assim que aconteceu, durante o mandato do Manoel Domingos. Porquê é que acha que consigo vai ser diferente? Porque existem estatutos, existem regras e há formas também de funcionar as coisas. E se estes estatutos e essas regras não forem cumpridas, que medida é que vai tomar? São assuntos, são tratados internamente do partido. Mas aí posiciona fazer cumprir os estatutos? Isso, matéria que é exclusivamente tratada dentro do partido. Concorda com o convite a independentes para lugares tão relevantes numa lista como para o número 2, por exemplo, o caso de Miguel Babo, ainda por cima de um campo ideológico, de um ideário, eu não diria diametralmente o oposto, mas bastante distante do PSD. Acha que foi uma boa ideia? Porque foi bastante contestada em sede de conselhia, não é? Sim, mas se foi o candidato à Câmara entendia que aquela pessoa era uma mais-valia para a lista, eu... E o Ricardo, acha que, porque foi, é o Presidente a conselhia eleito, não é? Acha que Miguel Babo está a ser uma mais-valia? Em certas áreas tem. E noutras? Às vezes em quando, é a tal questão que nós temos que afinar algumas arrestas na questão da forma como atuar é como a oposição na Câmara Municipal da Figueira Foz. Mas, no dia anterior às eleições, no próprio dia das eleições, Carlos Terreiro escreveu um artigo que não foi muito simpático para consigo. Isso faz-me antever que não vai ter um mandato fácil para gerir a variação. Pronto, ele escreveu uma opinião pessoal dele, que a questão que está... Claro, as opiniões são sempre pessoais, não é? Tem entrega às ajotas e... Mas o Carlos Terreiro não se dissocia do cargo que exerce de vereador. Portanto, é uma opinião pessoal, mas também é política. Pronto, é a opinião dele, ele partilhou aquela opinião através de um órgão de informação, escreveu-a. Eu não me encaixo daquilo porque ele fala em jotas e tal, e eu fui da JSD. Eu nunca fui empregado da política, nunca tive empregos à conta da política, nunca fui avançado nada à conta da política. Mas não foi avançado, mas foi convidado por Duarte Silva... Mas aquilo era numa linha estratégica para impedir que uma pessoa ocupasse o lugar de... E quem era essa pessoa? Isso não interessa, porque foi naquela altura difícil que o PSD passou, de compromissos que diziam, porque o PSD perde as eleições porque o partido fechou-se um núcleo de pessoas, e essas pessoas é que reinavam no partido, e não ouviam mais ninguém. Portanto, aquele artigo de Carlos Ferreira não vai beliscar a regulação entre o Presidente da Conselhia e colega de variação, não é? Porque fazem parte da mesma variação. Ana Oliveira vai regressar à variação porque está a substituí-la? Não sei, questão que não sei, ela pediu suspensão durante seis meses, acho que até a final de maio, junho, não faço ideia. Mas gostava de continuar como vereador? Sim, sim. Acha que teria a vida mais facilitada enquanto o Presidente aconselhia para articular... Não, 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 porque há uma articulação permanente entre mim e a... Mas não se tem notado, não se tem notado. Não, não, entre mim e a deputada Ana Oliveira... Ah, é a deputada. Mas o Ricardo Silva, por exemplo, não participou naquela conferência de imprensa que Miguel Pago e Carlos Ferreira, o Carlos Ferreira e Miguel Pago promoveram, realizaram para falar sobre a erosão costeira, não participou, ele disse que foi convidado. E porquê é que não participou? Eu, quando, eu sou uma pessoa que gosta mais de ouvir do que falar. Mas podia ouvir, podia estar lá com ela e ouvir e não falar. Mas se eu não tinha dados suficientes para poder pronunciar ou dizer, falar sobre essa matéria, não ia, acho que até o momento não... Nem por uma questão de solidariedade política? Não, não é solidário com eles. Não, naquele caso concreto, não. Porquê? Porque primeiro é um assunto que não é da competência do município da Fira da Voz. O município, claro que tem que ser também o condutor desta situação, como agora houve aquela apresentação na última sexta-feira, no porto da Fira da Voz. Então acha que o município deve limitar-se a pressionar a administração central, participar e, depois, naquilo que pode... Sim, sim, sim. Portanto, com o Ricardo, o bypass, a questão do bypass ou da erosão costeira não vai ser um desígnio do PSD, é isso? Não, vai ser um desígnio do PSD ou a preocupação da erosão costeira. É que nós temos que ter em nota nesta situação. Falamos de bypass, falamos de erosão costeira, mas o que é o concreto é que já passaram quase três anos após o acidente de Olívia Ribau e que nada foi feito, quer dizer, e vamos andar a protelar mais um tempo ou mais outro e o primeiro erosão costeira bate sempre todos os anos. Mas nessa conferência de imprensa, Carlos Terreiro e Miguel Bava anunciaram que iam reunir-se com as forças vivas do Conselho para as sensibilizar e para as auscultar, incluindo os partidos políticos. Um vereador tem legitimidade política para promover reuniões com outros partidos políticos, incluindo já agora também o PSD, não sei se já se reuniu com o PSD ou não. Ainda não. Ainda não. Então o que é que achas dessa iniciativa? Acho que toda, como eu disse já ainda há pouco, toda a condução política e toda a estratégia política cabe à Comissão Política da Filipe. Então as ordens agora é para suspender essas reuniões? Não sei se já as fizeram, se não digo, ao tempo foi de, obviamente, ter feito. A diretiva do Ricardo Silva é essa? É. Para suspender as reuniões? Quem conduz, estrategicamente, os destinos políticos do Conselho é a Comissão Política. Daqui a dois anos, achei que vão aparecer mais candidatos à Conselho ou não, se ser recandidato? Não sei, porque... Porque daqui a dois anos há eleições novamente para a liderança da Conselho e vai ser essa direção que vai liderar o processo autárquico de 2021. A minha estratégia é para quatro anos, não é para dois anos. É para quatro anos? Então já está aqui a lançar a recandidatura daqui a dois anos. Não, a estratégia desta Comissão Política Eleita agora é para ganhar as eleições de 2021. O Ricardo Silva não pode assumir uma estratégia de tão longo prazo quando o mandato é só dois anos. E a minha pergunta é, uma vez que projeta essa estratégia atendendo às autárquicas de 2021, isso quer dizer que vai recandidatar-se daqui a dois anos? Obviamente que sim. Vai recandidatar-se, está determinado a recandidatar-se. Está determinado, porque o objetivo é para ganhar as eleições em 2021. E da forma como vamos estruturar o partido, vamos contar com todos. Todos vão participar, todos vão dar a sua opinião para nós conseguirmos ganhar as mudanças. O Carlos Terreiro ao leme ou não? O doutor Carlos Terreiro tem inerência na Comissão Política e o conto... Estou a falar do candidato à Câmara. Não, o candidato à Câmara será no momento certo... Certo? Ainda é cedo. Ainda é cedo, muito estemporâneo, candidato à Câmara, candidato às Juntas... Algo me disse que o Ricardo já tem o candidato pelo menos na cabeça e o perfil do candidato. Não, 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 ainda não. Primeiro é necessário reestruturar o partido, de norte a sul do Conselho, porque há muitos militantes que estão descontentes. Veja só, ainda eu contactei alguns militantes para voltarem a estarem ativos e o estatuto está feito de tal maneira que é mais fácil, hoje em dia, pedir um empréstimo bancário do que pagar as cotas a um militante. Ricardo Silva não pagou as cotas? Não, paguei cotas a ninguém. Alguns daqueles 105 votaram? Não, não, não. Não houve pagamento de cotas, não houve mobilização de militantes. Já as tinham pagas, não é? Porque houve eleições internas para a liderança nacional, algumas já seriam pagas. Apenas tive a ajuda, data da minha Comissão Política, que o colaborou imenso, e os membros que foram candidatos à Juntas Freguesia, todos me ajudaram. A sua liderança, vai ser uma liderança na continuidade? Porque Manuel Domingos está na mesa da Assembleia. Há outros elementos da Conselhia, que ainda está em exercício, que também estão na sua lista e apoiaram-no, porque senão não iria sozinho. É uma mudança na continuidade? Não, vai ser um bocado de continuidade, porque eles, muitos houvem muitos críticos à Comissão Política, eu também tenho algumas críticas a fazer, há uns reparos, já o fiz, mas quando foi na altura difícil, eu disse estou aqui, vamos para a frente, vou-vos ajudar. Mas o que é que vai mudar com o Ricardo Silva? É continuidade, mas vamos assistir a algo completamente diferente dentro da continuidade? Ou é mais do mesmo? E este mais do mesmo não é pejorativo, não é depreciativo? Sim, sim, sim. Se é aquela gestão de rotina e pontual, vai ser uma Conselhia proativa ou vai ser reativa? Vai ser uma Conselhia muito ativa, vamos mobilizar muitos militantes que estão parados. Que a Conselhia ainda é exercício e não conseguiu mobilizar, é isso? Porque havia sempre umas vozes aí, sempre... Foi uma pergunta, não foi uma reflexão? Sim, 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 eu sei, houve sempre umas vozes contra a maré à atual Comissão Política. E os social-democratas, confortavelmente instalados nos sofás das conspirações telefónicas, pelo menos, aqueles que estão afastados, mas que se afastaram porque não concordam com o rumo que o partido tem tomado nos últimos anos, consegue chegar a esses também nomes de referência e não vou aqui referi-los... Eu vou convidá-los, como mesmo na minha atividade que tenho exercício na Câmara, procuro falar com eles, recolher opinião sobre eles, sobre algumas determinadas matérias. E quando falo de conspiração de sofá, não é conspiração para derrubar ninguém, é uma linguagem política, vocês utilizam-na. Ricardo, recentemente realizou-se na administração do Porto da Fira da Foz a apresentação de um estudo realizado pela Universidade de Aveiro que perspectiva a transposição de 3 milhões de metros cúbicos de areia na zona do areal urbano para as praias do sul e também a construção de uma armadilha para a areia se depositando ali e para não se acumular no molho norte e, eventualmente, com a deriva das correntes para o sul. Aquela reunião, o Ricardo Silva, em particular, a oposição, os vereadores da oposição, mas o Ricardo Silva, em particular, propôs que essa reunião se realizasse para esclarecer os diversos agentes que estão relacionados com a temática da erosão, direta ou indiretamente. O Ricardo se avula, Miguel Babo também, Carlos sem rir se avalzente. E Miguel Babo não ficou até ao fim. O Ricardo Silva ficou. Não, que leitura, há uma leitura política da ausência do Carlos Serreiro e da saída prematura de Miguel Babo? Foram circunstanciais? Eu não sei o que é que aconteceu. Eu sei que o doutor Ritenreiro não foi, disse-me que não podia ir. Não sei qual foi a razão. O doutor Miguel Babo fez umas perguntas, depois ouviu metade das respostas, depois o resto foi embora e eu fiquei até ao fim, ouvir, não é? Acha que devia estar lá a variação e peso do PC? Eu acho que sim, que devia ter em peso, porque tem sido, foi um tema forte da candidatura, foi o Porto, o assessoramento… E há pouco falámos que os dois vereadores, seus colegas, fizeram uma conferência de imprensa para, precisamente, tomar aquele caso como um desígnio de ambos. E, numa sessão de esclarecimento, ficou melindrado, sentiu-se melindrado? Sim, ficou um bocado assim, melindrado. Quer dizer, foi tema de campanha. Tem sido o tema que pautou, nestes primeiros cinco meses de governação na Câmara, da parte da oposição, o questionarem a horizonte costeira e o bypass. E quando chega a altura da verdade, não estão presentes, acho que também é um bocado… Se já fosse Presidente da Conselhia, ficava mais chateado ainda, por exemplo? Ah, ficava, ficava. Dava-lhes um puxão de orelhas político, político… Não, tínhamos preparado a coisa de outra forma. É? Ou seja, mais uma vez diz que a Comissão Política, ainda em exercício, não tem preparado bem as coisas assim. Nesta questão da Comissão Política já estávamos aqui num período… De transição, é? De transição, de eleitoral… Relaxaram-se um bocado com isso. E já não se sentia legitimada para atuar sobre este tipo de matéria. Não se sentia legitimada, ainda não se tinham realizado as eleições, aliás, ainda está em exercício. Não, não, é automático. Após o ato eleitoral… Ah, já é Presidente, então? Não há passagem de testemunha, não há uma ata, uma Assembleia de Militantes. Sim, mas já há… Há o plenário, não é? Há uma reunião da Conselhia. Não, há uma reunião de… é automático. É automático, muito bem. Então, já é o Presidente. Podíamos ter corrigido logo no início, eu não conheço os estatutos do PSD, nunca tive necessidade de estudóbulos, porque também não sou militante, nem do PSD, nem de outro partido nenhum. Ricardo, sentiu-se esclarecido relativamente ao estudo que foi apresentado pela Universidade de Aveiro na administração do Porta Vieira da Foz sobre a erosão costeira? Acho que totalmente esclarecido não fiquei, porque também não… pensei que fosse outro tipo de apresentação, com mais informação sobre a matéria, mas o que é facto é que tem que ser feito alguma coisa. Defende o bypass, o fixo… Não posso estar a defender, nem fixo, nem mecânico, sem que haja um estudo cabal para poder… E esse estudo foi anunciado à APA, à Agência Portuguesa do Ambiente, deverá adjudicá-lo até ao final do ano. Na Figueira da Foz, e não é novidade para si e para muitos daqueles que estão a ouvir-nos, a ver-nos e eventualmente a lermos, eu digo eventualmente porque há uma síntese e não sei ainda se esta parte vai para a edição, a versão da entrevista do Diário das Beiras. Na Figueira da Foz estava a dizer, dizem que Ricardo Silva está a ser orientado por Paulo Pereira Coelho, que está em Angola, com quem esteve lá a trabalhar durante dois ou três anos ou mais, talvez, mais, mais. E também por José Elísio, aquele que gostaria que regressasse ao PSD, o independente Vaio Racher, não ser candidato agora em 2017, diz sem lhe retirar o valor político intrínseco ao militante Ricardo, ao ex-dirigente, ao ex-autarca de executivo e atualmente autarca na oposição. Tem conversado com eles, tem os consultado, tem lhes pedido conselhos? Eu aconselho-me com muitos militantes do PSD e pessoas ligadas ao PSD, muitos independentes, ainda no caso de um regulamento que vai estar em discussão, foi duas pessoas independentes que me deram contribuídos para alteração a esse seu regulamento. Mas tem falado com Paulo Pereira Coelho, José Elísio, pede-lhes conselhos? Não tenho falado assim muito... Paulo Pereira Coelho já, não tem falado muito, não? Não, não, não. Só quase todos os dias? Não, isso aí, mas vou que está a reação, depois de quando gostam de... Não, são só da reação, são também da ação política. Paulo Pereira Coelho foi vice-presidente da Câmara da Fira da Foz, foi secretário de Estado, foi deputado, foi presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, entre outros cargos que desempenhou na Fira da Foz, na Fira da Foz e não só, e no país. Gostava que ele regressasse à Fira da Foz e que fosse candidato à Câmara, ele queria ser já em 2005, aliás, em 2001, quando Santana Lopes foi embora. Em 2001, claro, já aqui até o próprio José Elísio o disse aqui numa entrevista, que ele tinha todas as condições para ser o candidato e não o foi. E presumo que nesta altura da fase da vida dele, que não estará nunca nos horizontes dele. Gostava que estivesse... Não, porque sei que ele não está desligado completamente da vida política ativa. Vamos entrar na fase final da entrevista, agora perguntas mais intimistas. Que tipo de literatura é que gosta de ler? Gosto de ler romances e livros sobre história, principalmente. E música? Que música é que eu ouço? Todo tipo de música. É? E tem ido ao cinema, gosta de filmes? Gosto muito de cinema, mas não tenho tempo a ir ao cinema. Mas há algum tipo de filmes que eu gosto mais? Não, qualquer. Gostava mesmo de ir ao cinema, mas a vida não prende. E como o cinema não pode ir à sua casa, mas pode ter o chamado home cinema, o cinema de caseiro, não é que agora há aparelhos de alta resolução e com dimensões bastante generosas. Tem viajado bastante, por razões profissionais e pessoais. Alguma viagem que o tivesse marcado mais em relação a todas aquelas que fez? Não. Nenhuma? Não. E tem algum ídolo? O Miguel Baves, já que disse que é Che Guevara e Fidel Castro. E o seu ídolo, quem é? Não, não tenho assim nenhum ídolo. Não, nenhum? Não, não, não. Não tenho. E qual foi o momento mais marcante da sua vida, Ricardo? Não sei. São tantos momentos que eu não consigo recordar qual o melhor. Este mais recente, ter sido eleito presidente da Conselha, não é um momento importante? É um momento importante na vida, não é? Sonhou com este momento durante muito tempo ou não? Se me tivesse aceita por um teste ano, nem sequer há um ano, não estava nos meus horizontes. Então avançou porque... Não, avancei mesmo porque houve um conjunto de independentes que fizeram parte das últimas eleições autárquicas e outros presidentes junta que foram eleitos em 2001 que me encorajaram e disseram que eu tinha que avançar para a posição presidencial. Mas os independentes não votam no PSD. Mas foram eles que deram mais-valia ao PSD nas últimas autárquicas. Muito obrigado por ter estado aqui connosco no Clube Privado, Ricardo Silva, o novo presidente da Conselha da Figueira da Foz do PSD, é também vereador na oposição. Estivemos aqui à conversa com ele, estaremos aqui na próxima semana com outro convidado. Até lá, continuo por aqui.